Ex-modelo Andressa Uraque, ela vira cantora agora e critica até o atual cenário musical, olha só. Andressa Uraque está em estúdio gravando os últimos detalhes do seu primeiro projeto musical, que deve ser lançado até o início do próximo mês. A música que a gente fez, Noite Virou Dia, a gente fez em cima de um clipe. Esse clipe conta a minha história e o objetivo desse clipe, em desenho animado, a gente quer ajudar as garotas de programa a saírem da prostituição, que é um passado vergonhoso, horrível, mas faz parte da minha vida, porque eu venci isso. Então, o objetivo da música Noite Virou Dia é justamente ajudar essas meninas a saírem desse meio. Até o desenho animado foi escolhido, então, para dar uma leveza maior, deixar tudo mais light. Isso, exatamente, até para ficar mais sutil, né? Então, a gente pensou, vamos fazer três versões dessa mesma música. Então, a gente vai alcançar três públicos diferentes, né? As pessoas estão esperando eu cantar gospel, mas eu disse, Se eu cantar gospel, eu vou atingir as pessoas que já estão na igreja, eu quero atingir os de fora. Como é que teu filho encara isso? Como é que é isso dentro da sua casa? Ele não escuta essas músicas da nova geração? Olha, eu deixo ele livre, mas graças a Deus ele não escuta. Focada em sua missão de fé e atualmente solteira, ela tem esperança de encontrar um amor. No começo do ano, você deu uma declaração que estava em celibato há dois anos. Como é que está a vida amorosa? Eu acredito no amor, sabe? Eu acredito que no tempo certo vai acontecer de eu encontrar uma pessoa que tenha a mesma fé que a minha, que respeite a minha fé e tenha esse respeito com o casamento. Eu acredito que a vida íntima tem que ser depois do casamento, sabe? Então, eu estou me guardando para esse momento. Quando aparecer a pessoa certa, eu acredito que daí, quem sabe, eu venha me casar. Mas nesse momento eu estou solteira, não estou pensando nisso, já fazem três anos. Não me divorciei porque eu queria, infelizmente aconteceu, mas agora vamos em frente. Tem bastante pedido de casamento, bastante proposta dos candidatos? Tem, tem bastante. Tem bastante, mas quando a gente erra uma vez, a gente não quer errar duas, né? Vai com calma.